Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter a sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje eu recebo um grande amigo aqui, você com certeza conhece, canta muito as músicas dele, mas antes de eu apresentar, eu vou para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, pastor Ronaldo? Tudo bem, André. Como é que está a movimentação aí na Central de Semeadores, meu amigo? André, a movimentação é participação lá de Belém do Pará, bairro de Canudos, o Ribamar participando conosco, mandando um zap aí, mandando aquele alô para todo mundo aqui da Boas Novas. Um abraço, Ribamar. E aqui do Rio de Janeiro, lá de Belforrocho, na região de Itapuã, o Edinaldo, da Primeira Igreja Batista, e que inclusive ele disse que ele vai mandar um CD aí da... ou dele, eu ainda não entendi muito bem se é dele ou se é de um conjunto, de um grupo lá da igreja, para de repente participar aqui no Boas Novas no ar, né? Ele vai mandar para a produção para ver se é aprovado e aí, quem sabe, vai estar aqui na Boas Novas também. Então, um grande abraço para o Edinaldo, sintonizado aí no Digital 5.1 aqui no Rio e também para o nosso irmão Ribamar, lá em Belém do Pará também. E o desafio continua, André, nesse mês de março aí, de aniversário da Boas Novas, para nós darmos aquele presente abençoado, aquela oferta abençoada para Boas Novas continuar esta missão. Então, gente, as formas de contribuir estão aí passando no vídeo, são diversas formas, desde depósito bancário até eletronicamente, através do PagSeguro, através do site da Boas Novas. Qualquer dúvida, liga para a gente, faz um contato e vamos ter o prazer de facilitar com que a sua oferta chegue até a Boas Novas e continue alcançando muitas vidas. Olha, percebe-se que o pastor Ronaldo é pastor mesmo, botou banda, ele é conjunto, é formado em igreja mesmo, é conjunto, não é banda, não é conjunto. Olha aí, está vindo toda conjunto ainda. Senhor Ronaldo, um grande abraço, tá? Sempre ano ainda, me denunciei, né? É, para você e todos os semeadores, na igreja a gente cresce, é conjunto coral, né? Obrigado pela sua participação, tá bom? Um grande abraço para você e para todos os semeadores. Deixa eu também mostrar um pouquinho de um projeto que a Rede Boas Novas fez para as crianças. Você sabe que criança hoje dificilmente senta na frente da televisão para assistir televisão e tudo mais. Ela gosta muito de tecnologia, pega um celular, um aplicativo, um tablet. É por isso que a Boas Novas entendeu que, já que não tem tantas na frente da televisão, vamos alcançá-las onde elas estão. Nós fizemos um aplicativo cristão infantil de conteúdo de leitura, de vídeo, desenho, música, sensacional. Eu gosto para o Kids. Dê só uma olhada. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela palavra de Deus, com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até 6 anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar, é muito simples. Basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os 5 universos de um novo mundo comigo. Pode baixar, está disponível apenas para celulares Android. No momento, baixa gratuito e você coloca na mão do seu filho, que você vai ver que parece que é automático. Ele já sabe tudo de cabeça, de cor, de tanto que ele vai saber mexer, intuitivo, e os conteúdos vão edificar muito a vida deles. E antes da gente ir para o intervalo, só te fazer um convite. Todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã, eu quero te convidar para um grande culto no Centro de Comissões da Assembleia de Deus, na histórica Igreja da Assembleia de Deus de São Cristóvão, Campo de São Cristóvão 338, onde eu estou agora pastoreando com a minha esposa, família e muitos pastores que nos acompanham. Nosso primeiro culto é no dia 4 de março, às 10 horas da manhã. Mas 10 horas, Pastor André, é isso mesmo, o nosso culto de domingo é matinal. Você faz escola bíblica dominical e culto de manhã e tem o resto do dia para estar com a sua família, jantar e descansar para o início da semana. Então, eu quero te convidar todo domingo, às 10 horas da manhã, no Campo de São Cristóvão 338. Ok? Vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Sabe quem está comigo aqui hoje? Eu vou até perguntar para ele se isso é muito complicado para ele, tá? Quando as pessoas vão apresentar, esse meu amigo, pastor, grande cantor, chamo ele às vezes de dono da boca. E você vai descobrir porquê. Estou falando, pastor, cantor, vaguinho, meu amigo. Bem-vindo. Bom, meu pastor. Muito bem acompanhado. O maestro Marco Xavier, obrigado pela sua presença, tá bom, querido? Obrigado. Uma honra. Eu tive esse convite, né? Recebê-lo aqui. Nosso pastor, vaguinho. Todo mundo chama, tu vai nas igrejas, é o dono da boca. Chegou o dono da boca. Marcou, marcou. Marcou, realmente. Em muitos lugares onde eu chego, às vezes eu vou chegando, vou entrando na igreja e Ih, chegou o dono da boca. Chegou o dono da boca. Me caguetam não. Vai devagar. Não está falando não. X9, está me caguetando. Marcou, você está bem? Estou bem, meu amigo. Os filhos estão bonitão, hein? Muito. Estão tão grandes. Puxar a mãe, puxar a mãe. Graças a Deus. Meu Deus é muito bom, né, cara? A gente estava conversando antes aqui do programa. E você sempre fez música, mas fora isso, até quando Jesus te alcançou, você sempre foi muito ativo na vida ministral. Você nunca foi um cara de... Entrou, mas assim, não é só, ah, não vim para cantar, eu vim para trabalhar e servir a Deus e você faz isso muito. Como é que é o teu ritmo de vida? Assim, eu te sigo nas redes sociais e eu falo assim, gente, três, quatro cultos no mesmo dia e tem a questão também da agenda política, da qual você vai como secretário, eu falo gente, é um cara... Isso começou, André. Eu, pela graça de Deus, sou filho de um garida com louro e de uma faxineira, né? Poxa, aí testemunha. Então, tenho uma referência muito grande, né? De trabalho, gente. Hoje, meu pai é aposentado, está com 82 anos. Minha mãe, o senhor já levou para descansar, diaconiza a dona Bibi. Seu pai tem 82 anos? Meu pai tem que fazer 82 anos agora. Bem, jogando um futebolzinho. Ah, não, com 82 não. Joga, joga. Deve jogar melhor que o filho, então? Joga bem, já. Meu pai quase que foi um jogador profissional, né? Ah, ok. Meu pai, de 13 aos 14 anos, ele jogava no Olaria, né? Que legal. Clube na ocasião da primeira divisão na época dele. Ali ele foi chamado para ir para o América com 14 anos de idade, era um meia esquerda muito habilidoso, dito pelos... Canhoto, canhoto? Canhoto, canhoto, canhotinho, igual a mim, igual o meu filho, Canan, que segue a geração de futebol. Canan hoje também está trilhando aí para ver esse caminho do futebol. E meu pai, aos 14 anos, perdeu então meu avô e ele, como irmão mais velho de sete irmãos, teve que trabalhar junto com a minha avó para poder ajudar a alimentar os irmãos mais novos, né? E ali ele ficou, aos 14 anos, ele assumiu a responsabilidade de ser o pai de sete irmãos. E começou a trabalhar ali naquela idade, então teve que deixar de lado o sonho e a carreira de jogador de futebol. Mas até eu vi meu pai jogar bem futebol, com muita qualidade, até os 40 anos de idade. Legal. E hoje ele já aposentado e nesse ritmo eu já desde os sete anos de idade, eu morava nessa época, né? Já tinha saído da Vila Cruzeiro da Penha, fui morar em Campo Grande. Ali em Campo Grande, na casa da minha avó tinha muita mangueira e eu vi aquele monte de manga no chão e muito pé de tangerina também. E aí eu tive a brilhante ideia, com sete anos de idade, de encher o carrinho de tangerina e de manga e de ir para a beira do campo de futebol para vender para o pessoal. E aí comecei a ganhar um dinheiro, e desde aquele dia eu nunca mais parei de trabalhar. Aos 13 anos assinei minha carteira como office boy, trabalhei dois anos numa ótica, depois numa agência de turismo e a partir daí eu nunca mais parei de trabalhar. Fui contra a regra sonoplástica da Bert Richer durante quatro anos. E desde os 13 anos que eu estou nessa rotina de trabalhar todos os dias, já na carreira artística, enquanto eu não estava cantando nos palcos, já fazendo sucesso com os morenos, eu estava produzindo nos estúdios, sempre acompanhado do Marquinhos Xavier e produzindo, chegava de show, ia para o estúdio, dormia três, quatro horas e hoje a minha rotina não é muito diferente não. Tu dorme quantas horas por dia? Quatro a cinco horas. Um dia eu estava conversando com meu pai, meu pai dorme entre isso também, cinco horas, cinco horas eu durmo, estou descansado, porque ele tem um horário dele, quando a três horas da manhã eu estou dormindo, eu vou ouvindo as mensagens de texto, né? Que é quando ele não tem ninguém, ele vai demordando. É hora de produzir. Três da manhã, eu preciso de oito horas, pelo menos. Ih, se eu dormir menos que isso, dá ruim. Não, não, eu tenho que ser sete para oito horas. Mas assim, quem está já acostumado no ritmo, eu nasci um pouco, só brincando, é leite com pera, né? Mas assim, o Vaguinho, então, falando disso, quatro, cinco horas está refeito. Quatro, cinco horas é o que eu durmo durante o dia. E sempre nesse horário, três horas da manhã, aí acordo ali às sete, oito horas, no máximo eu estou levantando. E um filho foi para o futebol. É o que foi para o futebol? O Cainá. É o Cainá. O Vaguinho, o Júnior. Júnior está fazendo faculdade de marketing. Ele é viral, né? E me acompanha de noite também. E canta também. Olha aqui, cantando Pai e Filho. Veja só. Quero a tua paz, essa paz que é dada por Deus. Sigo os conselhos, pai, e os segredos, quais? São somente entre você e eu, além de Pai, és amigo meu. Filho, por favor, chega aqui. Pode falar, meu pai, que eu vou lhe ouvir. Filho, seja um trabalhador. Tá bom, meu pai, eu lhe obedeço, sim, senhor. Honestidade e humildade pra viver. Meu pai, eu sei que... Perotada boa, hein, Vaguinho? É, rapaz, é nesse ritmo, né? Compõe também desde os sete anos de idade. Essa composição é dele. Essa composição é minha e dele. O primeiro hino que ele fez, ele tinha sete anos de idade. Eu tinha acabado de me converter e ali já há um ano de convertida, ele fez o Minha Casa e eu serviremos ao Senhor. Tem como fazer um pouquinho disso. Agora que Jesus, a minha vida mudou, Minha Casa e eu serviremos ao Senhor. Sete anos, filha nisso. Agora que Jesus, a minha vida mudou, Minha Casa e eu serviremos ao Senhor. Estamos em família, vamos dar as mãos E levantar ao céu pedindo em oração. Chuvas de bênçãos caem sobre nós, Pois Jesus quer ouvir nossa voz. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. E vai por aí. Pra sete anos já tá bom, pra sete anos não sei nem se falava direito. Com ciúme, o Cainan com quatro anos de idade fez uma música também. Ah, não. E veio me mostrar, o Cainan naquele ritmo dele até hoje como jogador, é o mesmo elétrico, né? A gente falou, pai, também fiz uma música, tá com quatro anos. Como é que é a música? Eu não quero ser crente estátua, estátua não é mole, não. E fez uma música do crente estátua, cara. Não queria ser estátua, tem que ser? Não pode ser crente estátua. E eu até esqueci a música, mas muito criativa também. Que inclusive foi gravada até num CD infantil que a gente fez também na época. Vamos, vamos. Posso pedir uma? Deve, você manda. Vamos comer pão com Jesus? Pão com Jesus. Vamos lá, Marquinhos. Testemunho, né? Muita gente perguntava, Marquinhos, agora, como é que você está fazendo? Não canta mais Marrom Bombom? Não canta mais a Mina de Fé? Como é que você está vivendo? Aí eu canto assim. É, está difícil de andar No bolso não tenho trocado Mas é melhor comer pão com Jesus Do que caviar com o diabo falei Está difícil de andar No bolso não tenho trocado Mas é melhor comer pão com Jesus Do que caviar com o diabo Quando eu andava no mundo Eu só pensava em dinheiro Se eu não tinha um din-din pra gastar Era o maior desespero Hoje eu conheço a palavra E vivo muito feliz Você que também quer a paz do Senhor Ouça o que o bom pastor diz Pois é, está difícil de andar No bolso não tenho trocado Mas é melhor comer pão com Jesus Do que caviar com o diabo Dinheiro, fama e sucesso Era o que eu dava valor Como eu sofri antes de conhecer A paz que há no Senhor Hoje é só alegria Cristo secou o meu pranto A minha carteira é vazia Mas eu estou cheio do Espírito Santo Falei, está difícil de andar No bolso não tenho trocado Mas é melhor comer pão com Jesus Diz aí André Do que caviar com o diabo Falei Daqui a pouco a gente volta Servo do Senhor O vaguinho pagodeiro Agora é servo do Senhor É servo do Senhor É servo do Senhor O vaguinho pagodeiro Agora é servo do Senhor Disseram para mim Que eu não iria conseguir A minha mãe era faxineira E o meu pai era garipo E existe um preconceito estabilizado Para quem veio do complexo E é favelado Mas eles não contavam Com a minha posição De servir a Jesus Cristo Em jejum e oração E veio a notícia Que o mundo abalou O vaguinho pagodeiro Agora é servo do Senhor É servo do Senhor É servo do Senhor O vaguinho pagodeiro Agora é servo do Senhor É servo do Senhor É servo do Senhor Como é o nome do sobrinho? O salmelzinho É o salmelzinho cantar assim É servo do Senhor O vaguinho pagodeiro Agora é servo do Senhor É servo do Senhor Olha o Samuel Eu não tenho áudio disso É servo do Senhor Eu mostrei para o vaguinho Não dava para passar O filho de minha irmã Ele nasceu em São Paulo Mas mora em São José dos Campos Acho que não dava para botar o áudio aqui Aí eu mandei para o vaguinho O vaguinho olha esse vídeo aqui Que ele fica um dia inteiro Cantando as músicas do vaguinho Aí aqui é o vídeo dele Agora é servo do Senhor É servo do Senhor É servo do Senhor O vaguinho pagodeiro agora é servo do Senhor É isso aí Um abraço, Samuelzinho Hoje é o aniversário dele Aniversário dele Te amo, tá bom? Claro que na gravação, né? Vai para lá, mas enfim Você entendeu No dia de hoje, é Mas hoje é aniversário do meu neto também É meu primeiro neto Meu netinho É tudo servo do Senhor A gente vai ficar ainda dos morenos Depois eu saí para a carreira solo Em 2000 O Marquinhos me acompanhou Tocando comigo E quando foi no final de 2000 Eu aceitei a Jesus E aí comecei a mudar minha rotina Comecei a mudar meu jeito Tudo E aí o Marquinhos Ele chegava muitas vezes, né? Uma latinha de cerveja na mão Com o contrabaixo pendurado E olhava para mim assim Já tinha tomado umas latinhas aí Ô patrão Umas, né? Ô patrão Como é que é esse negócio aí de crente aí, rapaz? Tu não bebe mais? Você não paquera mais? As mulheres tudo dando mole aí? Você Como é que é esse negócio aí? Me explica aí Aí o Marquinhos só tem um jeito de você entender isso Ele Como é que eu faço? Aceitando a Jesus Eu? Crente? É, ruim É, ruim Tomar minha cerveja Esquece esse papo Me virava as coisas e andando E aí A gente sempre se falando, né? Quase todo mês Eu ligava para ele Ou ele me ligava E sempre quando ele me ligava Eu Fala aí, português Como é que você está? Ele Ô patrão Tudo da benção Tudo certinho Aí teve um determinado Passou um ano, dois anos E de repente o Marquinhos me liga Eu falo Fala, português Como é que você está? A hora, pôs E o Marquinhos Fala português, não A paz do Senhor, irmão Aí eu tomei aquele choque O Marquinhos pagodeiro agora A paz do Senhor E aí o Marquinhos aceitou a Jesus Dois anos depois Que eu tinha me convertido Hoje o Marquinhos é evangelista Dá aula de escola bíblica Na igreja dele Assembleando Eita Deus Assembleando É, canela de fogo É, canela de fogo E é o arranjador e produtor Dos meus CDs, né? Faz os arranjos Isso é coisa de crente, né? Coisa de crente, é Coisa de crente Produção do Marquinhos e Xavier É diretor musical também Do Regi Danese Da banda do Regi Danese Mas emprestado pra eles, tá? Tá com gente Já tem mais tempo de serviço comigo Eu lembro a gente na igreja Quando a gente estava servindo junto lá Antes de eu ir lá Para o centro de conversões Lá em São Cristóvão Então, André, olha essa música aqui E tal, não sei o que Coisa de crente, não foi? Nós somos crente Nós somos crente Nós somos crente É, é Dá pra... Dá Pode puxar aqui, não? Claro Tem gente que diz que é cristão Tem gente que diz que é evangélico Tem gente que diz que é protestante Mas o que importa pra gente Nós somos crentes Nós somos crentes Mas o que importa pra gente Nós somos crentes Somos crentes E não importa se a placa é diferente Nós somos crentes Nós somos crentes Que não importa se a placa é diferente Nós somos crentes Somos crentes Tem gente que dá paz do Senhor Tem crente que diz graça e paz Tem crente que diz Shalom Adonai Mas o que importa pra gente Joga o dedinho pra cima Nós somos filhos do mesmo Pai Nós somos filhos do mesmo Pai Nós somos filhos do mesmo Pai Nós somos crentes Nós somos crentes E não importa se a placa é diferente Nós somos crentes Somos crentes E não importa se a placa é diferente Nós somos crentes Nós somos crentes E não importa se a placa é diferente Nós somos crentes Somos crentes E não importa se a placa é diferente tu compõe em cima do que você vê e sente. Eu achei muito interessante quando tu vê que nós somos crentes, às vezes quando vinha discursos de segregadores de igreja, não, de essa placa, não sei o quê, tu tem uma percepção muito interessante do que está acontecendo, tu compõe muito em cima disso. Além de falar da sua própria vida, mas tu traz a tua percepção, né? Desde a minha época, na época quando eu era cantor e compositor de música secular, né? Que até hoje as tuas músicas são cantadas por todo mundo e todo mundo conhece. São mais de 600 músicas gravadas, né? Tem mais ou menos aí umas 50, 70 músicas aí que fazem sucesso até hoje. Toda roda de samba até hoje toca coisas. Grupo El Chan, El Chan estourou com três músicas minhas. Grupo Molejo, né? Quem samba com molejo e samba é diferente, viu? Brincadeira de criança, com muitas músicas, Sorriso Maroto, O Meu Coração Está Dentro, são muitas músicas de sucesso. E sempre com coisas assim do cotidiano, do dia a dia, até nos próprios morenos, né? Todo mundo de olho, de olho, de olho. E quando eu aceitei a Jesus, né? Eu vivia pedindo a Deus para fazer adoração. Queria fazer músicas de adoração. E tem, Deus me deu muitas músicas de adoração. Que foram gravadas por Elayne Martins, por Nívia. São muitas músicas gravadas assim com outras pessoas. E eu gravo também, no meu CD, sempre músicas de adoração. Mas o pessoal, quando fala de vaguinho, quer ouvir samba, quer ouvir pagode. Não tem problema de fugir, entendeu? Mas sempre tive também, assim, uma alegria muito grande de colocar, expor o meu sentimento com Deus dentro das adorações. Mas realmente, quando eu vou para o pagode, assim, a coisa flui com mais naturalidade. O interessante, no samba adorador, foi um... Ah, é adoração? Ok, mas deixa eu trazer para a minha praça. Exatamente. O samba adorador também foi sensacional. Todos os hinos... As músicas regravadas. É, o Marco, aquele CD é um Marco, né? No meu ministério. E tem duas músicas inéditas ali, que é o que dá o título ao CD, o samba adorador. E o Alvará. Alvará. Que é a música que todo mundo é um Fá maior, Marquinhos. E acho que isso até o outro. Foi a partir de um fato também. A partir de um fato, dentro da cadeia, eu vi um garoto com a camisa escrita. Só quem já sofreu atrás das grades, sabe que é a dor de uma saudade. Na hora, Deus me deu esse louvor. E a gente vai terminar com essa música. Vamos sim, vamos sim. Obrigado pela sua presença. Marco, obrigado. Deixa eu abençoar aí, tá bom? O contato com o Alvará está aparecendo na tela. Se você precisar para convites e tudo. Um abençoado, um grande amigo nosso. Obrigado, Marinha. Deixa eu abençoar aí, toda a família. Obrigado, querido. Obrigado pela sua audiência. E vamos com o Alvará. Agora está na hora de se libertar. Jesus está chegando com o seu Alvará. Ele resolve os problemas e vai tirar as algemas. Agora está na hora de se libertar. Jesus está chegando com o seu Alvará. Ele resolve os problemas e vai tirar as algemas. Só quem já sofreu atrás das grades, Sabe o que é a dor de uma saudade. Longe da família, longe dos amigos. Olha o que o inimigo fez contigo. Agora está na hora de se libertar. Jesus está chegando com o seu Alvará. Ele resolve os problemas e vai tirar as algemas.